Olá amigos internautas, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui agora para falar sobre esta marca, este mercadão, mercadão que bom, o barato da economia, é, você quer economizar? Então corre para o que bom, ninguém vive mais barato do que o que bom aqui em nossa região, vem para o que bom que tem os melhores preços da praça, é meu amigo tradição em vender barato, só mesmo o que bom tem, e ainda mais é o supermercado das grandes provações aqui na cidade de Custódia, que bom melhores marcas melhores preços, você encontra tudo isso aqui no que bom e também um super atendimento, muito bom o atendimento do que bom valeu meus amigos, vem correndo para o que bom que eu tenho certeza que você vai amar e essa aqui com certeza é para tocar no coração de cada um aqui presente, está certo? eu quero todo mundo cantando comigo assim, ó bora ê, sucesso da medalha premiado do forró na hora H meu coração teve medo de te amar e se entregar essa paixão deu pra sentir no meu olhar na hora H eu tive medo medo de amar você de sentir teu corpo viajando feito louco em teu coração teu coração teu coração teu coração pros corações apaixonado bota pra descer medalha é pra balançar bora balançar vai vai show olha metadeira do velho é na pegada do cobrinho que é estouro bora balançar vai olha olha na hora H meu coração mas teve medo de te amar e se entregar essa paixão deu pra sentir no meu olhar na hora H eu tive medo de amar você de sentir teu corpo viajando feito louco em teu coração teu coração teu coração teu coração eu sempre eu lembro de você me dá vontade de te amar mas eu tenho medo de outra vez me entregar olha eu não quero mais sentir outra vez desilusão não quero mais julgar meu coração olha eu não quero mais julgar meu coração olha que eu quero ouvir a sua voz seja teu corpo me tocar eu quero te fazer feliz e a minha vida me entregar só você me faz ver só você me faz sonhar olha na hora H meu coração eu tive medo de te amar e se entregar essa paixão deu pra sentir no meu olhar na hora H eu tive medo podia amar você e sentir teu corpo viajando feito louco em teu coração teu coração teu coração teu coração mora metaleira mora metaleira mora metaleira mora pra vencer vai e se entregar deu pra sentir no meu olhar na hora H e se entregar 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 com teu coração teu coração teu coração teu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Música CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JOURNAL É ao vivo, Música ao Sol! Muito bem Boa noite, boa noite Custódia, boa noite Pernambuco, boa noite Brasil A partir de agora, mais um Programa Show da Noite! Vamos juntinho, meus amigos, minhas amigas É bom demais estar contigo nesta bela noite De quarta-feira É isso aí, gente e amiga Vamos juntinho com o nosso programa Programa show da noite Está só começando, meu filho Daqui a pouquinho eu mando aí alô para vocês aí Que estão no Facebook Está aí curtindo o nosso programa Peço a vocês também que compartilhem Vamos juntinho, levando custódia aos quatro cantos do universo Programa show da noite Só no começo Vamos juntinho, meu amigo, minha amiga É você mesmo que eu quero aqui No Facebook Para a gente fazer a diferença Vamos juntinho Eu e você, você e eu Olha nós aqui de novo, meu povo É o programa show Show da noite Vamos começando aqui com a banda Bonde das gatinhas Cantando corrinha Vamos lá, menino Oi! Bonde das gatinhas Você me chamou, corrinha Chamei O que é que você quer? Troque meu puxão Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Eu boto ou não boto Eu tô com medo Eu tava lá em casa e escutei uma subada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro Fui olhar a corrinha Meu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Não tem não O que é que você quer? Troque meu puxão Corrinha bonita, corrinha gostosa Muito mimada e muito metrosa O bicho pediu O bicho não vedava Chamei não entrou De corrinha a gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Eu boto ou não boto Eu tô com medo Eu tava lá em casa e escutei uma subada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro Fui olhar a corrinha Meu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Não tem não O que é que você quer? Troque meu puxão Corrinha bonita, corrinha gostosa Muito mimada e muito medosa O bicho pedia, o bicho não vedava Chamei não entrou De corrinha a gritava Ai Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Botão Botão Se mostra, corrinha Vai, vai Vem, vem Quem é da gatinha? E treme, 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 treme Vai, vem, vem Vai, vai, vem, vem Vai Essa é a parte E eu perdi o medo O medo é parte Não que eu estou bandida Muito bem amigos, tá aí, tá aí, tá curtindo Vamos juntinho com o nosso programa É o programa show da noite Pra você meu amigo, pra você minha amiga Que tá me acompanhando Desde já aquele abraço do José Orlando Vamos juntinho com a nossa programação É sempre um prazer estar contigo, tá? Dá um abraço, a turma aí que tá no Facebook Já aí acompanhando o nosso programa Mais uma vez, peço desde já E compartilha aí com seus amigos, meus amigos, minhas amigas Quem tá aqui com a gente é o nosso amigo Almi Almi Pneus, né? Almi Patrícia, tá aí, né? Ele diz aqui que o Náutico Vai dar Náutico de novo Vai não, meu amigo Como é que vai dar Náutico de novo se o Náutico não ganhou nem a primeira, tá? Quem sabe pode reverter a situação Mas é difícil Contra o esporte é difícil, né? O esporte tá numa vantagem muito boa Severino, aliás Jair Sumanso, alô Meu amigo Jair Sumanso Aí, tá É isso aí Grande Jair Sumanso Tá aí lá em Natal No Rio Grande do Norte, Jair Sumanso Tá aí em Natal, né? Também aqui o nosso amigo Damião Moraes Grande Damião Curtindo o nosso programa Quem tá aqui também é o Clécio Lima Alô Clécio Também aqui o Vitor Silva Curtindo o nosso programa O nosso amigo José Hamilton José Hamilton Lá em Guarulhos, São Paulo Tá aí curtindo a nossa programação Vamos compartilhando aí Vamos juntinho Esse é o programa que anima você É o programa show Show da noite Vamos aí juntinho Juntinho, meu amigo Juntinho, minha amiga Quem vem agora pra cantar Pra vocês sabem que é É a banda Chinela Nela Tá com medo de amar? Não tenha medo de amar, meu amigo Então vem pra cá Vem curtir Vem assistir A live do José Orlando Programa Show da noite Esse programa Não é meu Esse programa É de vocês Vamos lá, meninos Vai ver aí Pra cantar pra vocês Então é Chinela Nela Vai lá, Chinela Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Pra virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração Em flor se abrir Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Por mim você Amor que tem mais de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração Em flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando um sentimento Um movimento O carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando um sentimento Um movimento O carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Pra virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando um sentimento Um movimento O carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando um sentimento Um movimento O carinho que a gente fez Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Tá com medo do amor, é Tá com medo do amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Muito bem, tá aí Tá curtindo, olha só Eu quero aqui avisar vocês que nós temos aqui a nossa rádio Rádio Jonete Brasil .com.br Quer acessar a rádio? É fácil www.radionetebrasil.com.br Veja só Você acessa esse site que tá aí É www.radionetebrasil.com.br Olha, é uma programação impecável Ah, é de manhãzinha você tem aí um programa incrível, né É, show da manhã, mas antes do show da manhã você tem Jornal, jornal, é O jornal Rádio News, né Jornal Rádio News é um jornal que é diretamente de Brasília E você, você, é, pode ouvir aqui na Rádio Jonete Brasil 24 horas no ar pra você, meu amigo, minha amiga Quem tá aqui, nosso amigo Reginaldo, Reginaldo Ramos Boa noite, Reginaldo Ramos Tudo de bom pra você, onde é que você está, meu filho? Diga aí, rapaz, grande Reginaldo Tá aí curtindo o nosso programa também Alô, Odiones, Alô, Odiones Vamos, Odiones, né Tá aí curtindo também o nosso programa Vamos aí juntinho Alô, Antônio Gerônimo e Leninha Empates da Paraíba Tá curtindo Vamos juntinho Vai compartilhando com os seus amigos E vamos juntos com o nosso programa Quem vem agora é a banda Forró Blackout Cantando Biscoito na Bolacha Vamos lá, menino Mas olha que eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha A gente se encontra, a gente se encaixa Quando tá dançando, a gente se encaixa Quando tá namorando, a gente se encaixa O cadá ralando, biscoito na bolacha Rala, rala, 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 biscoito na bolacha O cadá ralando, biscoito na bolacha Rala, rala, biscoito na bolacha Rala, rala, biscoito na bolacha Rala, rala, biscoito na bolacha Biscoito na bolacha E ela tem a bolacha Olha que eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha A gente se encontra, a gente se encaixa Quando tá dançando, a gente se encaixa Quando tá namorando, a gente se encaixa Biscoito na bolacha 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 Rala, rala, biscoito na bolacha Rala, rala, biscoito na bolacha O cara tá ralando Biscoito na bolacha Muito bem amigos, tá aí Biscoito na bolacha Bem amigos, estamos aqui apresentando mais um programa pra você É sempre bom estar contigo Mais uma vez aqui mandando um alô pra ele Pra o nosso amigo que tá aí curtindo O Clécio Lima Também aqui o Clécio Lima, né Tá curtindo aí o nosso programa, desculpa aí E também o Reginaldo Ramos Lá de Oricuri, né O Reginaldo de Oricuri E a nossa amiga Silvânia Santos Boa noite Silvânia Tudo de bom pra ti, né Vamos juntinho, não podemos falar muito É só música pra você dançar Pra você curtir, pra valer Onde você estiver curtindo esse programa Diz aí onde é A paz e também Também compartilha aí com seus amigos Vamos juntinho É o programa Show da Noite Trazendo mais um musical aqui agora Forrona Muro de Gato Cantando pra você Vamos lá menino Vamos aí juntinho E aí, Pimentinha Cara, já não aguento mais essa mulher, cara Diz aí o que é que eu faço com ela É meu, Regadinho A paz está doida, velho A minha também deixou Acho que eu vou pro cabaré Bora Não quero mais essa mulher Não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Não quero mais essa mulher Não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré A minha mulher é muito fofoqueira Só vem me falando que eu sou bívia na zoeira A minha mulher só se mete em confusão Não sei o que eu faço pra lagar esse canhão Não quero mais minha mulher Não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Não quero mais essa mulher Não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré A minha mulher é muito fofoqueira Só vem me falando que eu sou bívia na zoeira A minha mulher só se mete em confusão Não sei o que eu faço pra lagar esse canhão Não quero mais essa mulher Não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Um forte abraço, no podcast fofa, a galera massa, 10, G Industry do Paulo Estano, Barraca da Praça Não quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Não quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré A minha mulher, ela é muito fofoqueira Só vive me falando que eu sou viver na zoeira A minha mulher, só se mete em confusão Não sei o que eu faço para a galera se ganhando Quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Não quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré A minha mulher, é muito fofoqueira Só vive me falando que eu sou viver na zoeira A minha mulher, só se mete em confusão Não sei o que eu faço pra vagar, eu digo Eu não quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Não quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Não quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Não quero mais essa mulher, não quero mais essa mulher Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Pegar a minha mala e vou morar no cabaré Na Mônica E aí, o amor de gatos é tudo aqui para você, não é? Vamos ouvir aí os nossos amigos aqui, curtindo o nosso programa. Alô, você, meu amigo, minha amiga. Alô, Vilani, Vilani lá de Arco Verde, está aí curtindo Vilani de Souza, não é? Aqui também o nosso amigo Roberto Nunes, curtindo aí o nosso programa. Alô, Márcio Gleick, o Márcio Gleick e toda a família aí em Vazegrande do Mato Grosso, também curtindo. Vamos juntinho, meu amigo, vamos juntinho, minha amiga. Olha só, nós temos aqui também o nosso portal, o portal de notícias. Você acessa www.portaljonetbrasil.com.br É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Vamos juntinho com o nosso programa, é o programa Show da Noite, o Show da Alegria. Vamos trazer aqui a última desse bloco, quem canta é Galeco da Pisada. Vira o zoinho, vira o zoinho, olha só, menino. Vai curtindo aí, vai compartilhando com a turma. Vamos juntos, é o programa Show da Noite. Programa Show da Noite, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. O som aqui tá eletrônico, tá aumentando sozinho, rapaz. Eita, vai assustar outro menino. Bom, vamos juntinho aqui, quem vem é Galego da Pisada, cantando pra você dançar. Vai dançando aí, é... Minus, oi, menino. Vamos lá. Eita! Não vai não! Ele não vai não! De novo em choque, de novo em choque! Essa aqui é a Ulissane, pisada, sacudida! Essa aqui é mais uma, vai estourar no forró, menino! Já cansei de pular muro, de me esconder no banheiro, no armário, o dia inteiro, por causa dessa mulher. A sua noite mais gostosa! A galera é boa em cama, passa o dia, não reclama, só quer viver numa cama, isso vai me enlouquecer. Se eu sair, ela me liga, não importa, não tem hora, tô ficando só bagaço, essa mulher tá me matando. Quando eu chego lá em casa, abra a porta e lá vem ela. Ai, amor! E vira o zói, vira o zói, vira o zói, essa danada só sabe virar o zói. E vira o zói, vira o zói, vira o zói, essa tarada só sabe virar o zói. E vira o zói, vira o zói, vira o zói, essa menina só sente virar o zói. E vira o zói, vira o zói, vira o zói, essa danada só sabe virar o zói. Já cansei de pular muro De me esconder no banheiro No armário o dia inteiro Por causa dessa mulher A danada é boa de cama Passa o dia, não reclama Só quer viver numa cama Isso vai enlouquecer Se eu saio, ela me liga Não importa, não tem hora Tô ficando só bagaça Essa mulher tá me matando Quando eu chego lá em casa Abra a porta e lá vem ela E vira o zói, vira o zói, vira o zói Nessa danada só pensa em virar o zói E vira o zói, vira o zói, vira o zói Essa danada só pensa em virar o zói E vira o zói, vira o zói, vira o zói Essa tarada só sabe virar o zói E vira o zói, vira o zói, vira o zói Essa menina só pensa virar o zói Tá aí, vira o zói, né? Música pra você curter aqui, pra você dançar pra valer Falar em curtição é o que você tá ouvindo hoje, assistindo, ouvindo e curtindo, né? E falar também em paixão, romantismo, é o programa Momento da Seresta que tem neste sábado Sábado tem Momento da Seresta, como sempre, todos os sábados você assiste esse programa aqui na live do José Orlando Momento da Seresta, o seu programa romântico de sábado à noite O programa mais romântico do sertão pernambucano, você que for de aqui Momento da Seresta, hoje é show da noite Vamos aqui a um intervalo comercial, volto rapidinho, sai daí não, hein? É rapidinho mesmo Olá meus amigos, olhe a minha amiga, olhe a nós aqui de novo, meu povo Agora pra falar sobre LF Turismo É, essa é a empresa que leva você ao mundo, verdade? É, empresa LF Turismo, turismo para as mais belas cidades do Brasil, você vai visitar a belas cidades brasileiras Através da LF Turismo, também vai fazer turismo, né? Como aí, como a nossa vida em primeiro guerra A LF Turismo tem passagem aérea e muito mais pra você Venha reservar sua passagem, seu hotel, o que você quiser, né? Aqui na LF Turismo tem pra você Lembrando que a LF Turismo é parceira de várias outras empresas, né? Como a CDVC, a Azul e outras mais LF Turismo leva você ao Brasil e ao mundo Ligue 879-966-78-8170-8 Eu falei pra você de LF Turismo Olá, amigos e amigas Vamos falar aqui sobre Rossi Motos Rossi Motos, peças e acessórios para a sua moto Vendas no atacado e no varejo Na Rossi Motos também tem oficina e retífica Você que está precisando consertar a sua moto Vem pra cá, traz sua moto Que eu tenho certeza que você vai gostar E consertando a Rossi Motos Também tem alinhamento de rodas na Rossi Motos Rossi Motos fica localizado na Avenida Gias Gonçalves de Lima BR232, isso aqui na cidade de Custódia Ligue 873-848-2013 Rossi Motos, o jogo da sua moto Olá, meus amigos, olá, minhas amigas Vamos falar agora aqui sobre floricultura e pais, artismo Custódia tem, Custódia tem acrobais E se você está aí, reformando a sua casa, está precisando Deixar o seu carro bem-vindo, bem-vindo mesmo Procurar acrobais, que há acrobais, nós tudo isso pra você E você, prefeito de Custódia, você é prefeito de toda a região Está precisando de uma reforma nas praças Precisa plantar uma grande nova No seu estádio de futebol A Corobais faz tudo isso para você A Corobais é só você ligar Nesses telefones aqui Veja aí 8999950 0574 Você liga e fala com Adel Como o Juan faz A Corobais A Corobais vai estar nido E de flor e cultura É aqui na cidade de Piscônia Um grande abraço E até a próxima Adeus amigos A Corobais A Corobais Internet de primeira qualidade é a Megalink A Megalink tem qualidade e compromisso com você Vem pra Megalink Você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Ligue 87 981 304949 Muito bem amigos Estamos de volta Olha aí É o programa Show da Noite Pra você meu amigo Pra você minha amiga Quem está aqui curtindo nosso programa Diretamente de Sertânia O nosso amigo Fábio E Valdeirena Lá em Sertânia Curtindo aí o nosso programa Valeu primão Tudo de bom Beleza 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 E aqui também Damião Marques Está curtindo o nosso programa Vander Amaral Lá em São Paulo E o nosso amigo Nenê Nenê Da lotação Curtindo lá em Petrolina Vamos lá menino Alô você Ele diz aqui Manda aí um alô Pra Tiago Em Petrolina Alô Tiago O grande Tiago Está curtindo o nosso programa Também Bom Vamos juntinho Vamos em frente Trazendo mais música Pra você É Quem canta agora Aqui é o programa Dos cantores Diferente É Os cantores que cantam Diferente pra você Com certeza Você vai gostar E a banda que vai cantar agora É o Forró Chicota Chicota vai cantar aqui Ciganinha Vamos lá menino Música do Carlos Alexandre Mas cantada aqui Em Forró Vamos menino E esse é o Forró Chicota 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 meu patrão Rubó Música Eu te falei Que era diferente Meu irmão Puxa São Palmeiras Música Você é Ciganinha Donando meu coração Você é Ciganinha Donando meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite Hoje à noite eu vou falar com seu pai Que eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Puxa meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subir Meu irmão Isso é forró Chicota 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 E tira o pé Tira o pé Hoje à noite eu vou falar com seu pai Que eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o porroche e cobra é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Tá aí o forró Chicota Que cantou aqui pra vocês Menino é demais Alô neném Nosso amigo neném Tá aí curtindo nosso programa Mas aí um alô pra gordinho Gordinho da Belina Alô gordinho da Belina Gente de primeira qualidade Também aqui Dilma Dilma lá em Petrolina É o grande neném Tá aí curtindo Vai aí compartilhando com seus amigos também O nosso amigo Reginaldo Ramos Tá lá em Uricuri Curtindo nosso programa Alô Adão César Nosso amigo Adão César Da Serra da Torre Aqui perto de nós Boa noite Tudo bem Adão César Também aí O Jai Amaral O Jai Amaral Tá curtindo nosso programa também Legal E aqui O nosso primo aqui O Fábio Fábio e Valdeires Curtindo lá em Sertânia Alô também Domingos Dantas Domingos Dantas Tá aí Ligadaço No nosso programa E o nosso amigo Vandeira Amaral Lá em São Paulo Vamos juntinho Meu povo Olha nós aqui de novo Alô Ademir De Melo Lá em Guaraci O Ademir Tá aí sempre curtindo A nossa programação O Márcio Gleick A Ketley O Bruno E também O Gleick Todos aí curtindo Na fase grande O nosso programa Doutor Jânio Queiroz Lá no Maranhão Doutor Jânio Queiroz Que é um dos melhores Advogados do Nordeste É de custódia Meu filho É isso aí Bom Vamos juntinho Vamos trazer aqui Mais uma Para você curtir Para você dançar Para valer É peladando A bicicletinha Peladando A bicicletinha Forrozão Forró Forrozão Amil É Forrozão Amil Cantando Para você agora Olha a bicicletinha Aí meu padrão Olha uma dança Ela sai Saia Saia De bicicletinha Com sua saia curta Toda bonitinha Ela sai Saia De bicicletinha Com sua saia curta Toda bonitinha Sai pedalando 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 Macharada Vê E só Vê Vê Falando Sai pedalando 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 Macharada Vê E só Vê Vê Falando Sem saber De nada E a mão Não vai tampando Vamos 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 dispatcher E só Vivo Olhando Sem saber De nada E a mão Não vai Tampa Vamos Vamos There Viva Vivi Olhando Deixa eu ver Tua periquitada Deixa eu ver Tua periquitada Deixa eu ver A sua �� noite Mais gostosa Tua periquitada Deixa eu ver Tua periquitada Deixa eu Tua periquitada Ela sai de saia, de bicicletinha Com sua saia curta, toda bonitinha Ela sai de saia, de bicicletinha Com sua saia curta, toda bonitinha Sai pedalando, pedalando, pedalando Macharada vem e só vive, vive olhando Sai pedalando, pedalando, pedalando Macharada vem e só vive, vive olhando Sem saber de nada e a mão não vai tampando Zomes, observe e só vive, vive olhando Sem saber de nada e a mão não vai tampando Zomes, observe e só vive, vive olhando Deixa eu ver, tua periquita, deixa eu ver Olha o nosso amigo, o nosso amigo Vander Amaral, elogie aí o nosso amigo Nenê, né? Amigo de velhos tempos, né? Grande Nenê, o Nenê lá da lotação, né? Quem não conhece o Nenê de Valdemar, gente de primeira qualidade, né? Uma correção aqui, uma correção O Nenê manda aqui um alô para o Gordin da Abelina Aí eu falei aqui e Dilma, né? Mas na verdade, Vila Dilma em Petrolina, o nome da Vila é Dilma, né? Tá certo? E aqui o nosso amigo Nenê também manda um alô para a turma de Vinícius Alô Vinícius! Tá aí curtindo também o nosso programa, a turma do Vinícius, né? Bom, vamos aí em frente ao programa, é o programa show da noite Depois dessa daqui que vai tocar agora, vocês vão se divertir muito, hein? Olha, não vai, não vai confundir a letra da música Peço mais uma vez, não vai confundir a letra da música Porque a música que vem aí é um pouco engraçada, né? Mas olha só, eu quero aqui dizer a vocês que depois dessa música Tem aqui a data comemorativa de hoje Hoje é quarta-feira, dia três meninos, é isso aí, né? Bom, então vamos juntinho, vamos trazer agora para cantar para vocês Amaury Júnior O Amaury Júnior, ele foi para Mato Grosso E chegando em Mato Grosso, ele conheceu o piqui Vocês sabem o que é o piqui, né? O piqui, o pessoal gosta muito de comer lá em Cuiabá O piqui é isso aqui, ó, esse aqui é o piqui Olha só, então, o Amaury chegando lá Conheceu o piqui e, rapaz, o negócio é certo Conta aí, Amaury, como foi? Vamos lá, menino, é o programa show da noite Amaury é o piqui grandão, né? O piqui grande Vamos lá, é isso aí, gente e amiga Amaury Júnior, o Pé no Baile Fui fumar do Grosso para trabalhar Fiquei contente na hora do jantar Uma panela ampla de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu fui fumar do Grosso para trabalhar Fiquei contente na hora do jantar Uma panela ampla de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha visto o piqui tão grandão Eu nunca tinha comido o piqui tão gostoso Eu nunca tinha pegado o piqui tão cheiro Eu mordia ele, chupava a passar na mão Eu nunca tinha visto o piqui tão grandão Eu nunca tinha comido o piqui tão gostoso Eu nunca tinha pegado o piqui tão cheiro Eu mordia ele, lambia a passar na mão Ai, 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 tchau, tchau Tem gente que não gosta Simbolo Mas ô bicho vão Eu gosto Fui fumar do Grosso para trabalhar Fiquei contente, foi na hora do jantar Uma panela ampla de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu fui fumar do Grosso para trabalhar Fiquei contente, foi na hora do jantar Uma panela ampla de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Ai, 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 ai A sua noite mais gostosa É o programa show da noite Vamos lá menino É o programa que leva só alegria Pra você muita paz e amor No coração Falar em paz e amor no coração Quero dizer a vocês que Olha, o momento da seresta vai estar demais Neste final de semana Vamos levar até você Cantores daquele custódia Novatos, como tenorinho Tenorinho, show Vai estar no programa Momento da seresta Vai estar o Hugo Simões Vamos tocar também Aqui pra vocês O saltoso Betão que muita gente pede Pede, ô rapaz Muita gente pede, que pena É, muita gente pede também O Betão E nós vamos trazer também Aqui Tony Silva, né Pra cantar pra vocês aqui No programa Momento da seresta Hoje, show da noite Levando até você Uma música diferente, né Os cantores diferentes É aqui que você É realmente escuta Olha só Hoje é dia 3 Estamos no dia 3 de abril de 1900 Aliás, 2024 Eu estou voltando ao passado Sabe por que eu digo isso Voltando ao passado? Porque nossa cidade Dá uma calamidade Precisa mudar muito Nossa cidade Precisa crescer mais É preciso investir mais Né E o que não acontece muito aqui É o investimento Na parte política, né A gente fica triste Bom E falar em política Vem aí as eleições Municipais, né As eleições que vai dar O que falar Muita gente aí Já está Já achando mesmo Que realmente Vai ser o Sávio Amorim O candidato Do prefeito Manuca Será? Vai lá Vai ser uma disputa Muito grande As eleições desse ano Né Realmente Não vai ser mais Aquela eleição Com aquela vantagem toda Estou dizendo aqui a você Que vai ser uma eleição Muito disputada Agora esta De dois mil E dependendo De quem é o candidato Né Talvez não seja Nem tão disputado assim Mas vamos lá Menino Olha nós aqui De novo Meu povo Olha Hoje é dia do Atuário Também é dia da verdade Alô você que fala a verdade Hoje é seu dia também Aniversário De É Macarani Na Bahia Também aqui Melforroxo No Rio de Janeiro É Araranguá Araranguá Em Santa Catarina Serquim São Paulo É Jacareí Em São Paulo É Tibau do Sul No Rio Grande do Norte E Pedro Osório Também no Rio Grande do Norte E também Em Aracruz No Espírito Santo E também Hoje é Aniversário seu Meu amigo Minha amiga Que está Aniversariando Hoje Hoje é seu Aniversário Eita menino Comemore Parabéns 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 Olha só Você Meu amigo Você conhece o cheiro Do seu amor O F dos teclados Diz que sim Vamos lá Conhece o meu amor Conhece o meu cheiro Quem é o meu amor Conhece o meu cheiro Conhece o meu cheiro Que é o meu amor Conhece o meu cheiro Que é o meu amor Conhece o meu cheiro O agitão do forró Show da noite Então saímos pela rua Naquela noite escura O cheiro da noite E o Luiz Ficando em ternura Como sabia que era eu Ela me perguntou E disse, meu bem Conheço pelos pelos Quem é o meu amor Conheço pelos cunes Quem é o meu amor Conheço pelos cunes Quem é o meu amor Conheço pelos cunes Quem é o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? A CIDADE NO BRASIL 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 Quero dizer aqui a vocês que custódia nem nem barra, nem barra, nem barra, merda de cabelos, é a farmácia mais popular que custódia, chama-se nem barra, que tem que trabalhar na praça, para o meu centro, nem custódia, é isso tudo mesmo, não dá nem barra, sempre cuidando bem da sua saúde, nem barra, nem barra, nem barra, nem barra. Olá amigos e internautas, meus amigos e amigas, estamos aqui agora para falar sobre esta marca, este mercadão, mercadão que bom, o barato da economia, é, você quer economizar, então corre para o que bom, nem quem vende mais barato do que o que bom, aqui em nossa região, vem para o que bom que tem os melhores preços da praça, é meu amigo, tradição em vender barato, só mesmo o que bom tem. E ainda mais ao supermercado das grandes promoções aqui na cidade de custódia, que bom, melhores marcas, melhores preços, você encontra tudo isso aqui no que bom, e também um super atendimento, muito bom, o atendimento do que bom. Valeu meus amigos, vem correndo para o que bom, que eu tenho certeza que você vai amar. Muito bem meu povo, olha nós aqui de novo, é o programa show da noite, levando até você uma programação diferente, é, vamos trazer aqui para cantar para você, sabe quem canta agora? Jefinho, Jefinho, Jefinho diferente, Pipapaparapô, cantando agora para você no show da noite, Jefinho. Rempapapapaparapô, pipapapapapum, pimapapapapum. Jefinho, Jefinho, Amaro, fazendo som, fazendo som, fazendo som, fazendo som. Levando o meu pecado, passando som, passando som. Jefinho, Amaro, fazendo som, fazendo som. Deixe o som da música fazer você dançar Hoje abriu o Amaro, a festa não tem hora pra acabar Por isso solta o corpo, dança, 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 dança até cansar A alegria da noite é fazer, fazer você dançar Anos quer, mano, Anos quer, mano Bora, Claudinho Deixe o som da música fazer você dançar Hoje abriu o Amaro, a festa não tem hora pra acabar Por isso solta o corpo, dança, 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 dança até cansar A alegria da noite é fazer, fazer você dançar Anos quer, mano, Anos quer, mano Pois é, tá aí, você curtiu mais uma música aqui na nossa programação, né? Beleza? Vamos juntinho, meu amigo, vamos juntinho, minha amiga Quem vem cantar agora? Vamos trazer uma prata da casa Pra animar um pouquinho o ambiente aqui Então vamos trazer aqui, me queres, é toda Cantando pra você aqui no programa Show da Noite Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Meter, meter o quê? Música do Cintura de Mola Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Meter, meter o quê? Música do Cintura de Mola Mulher, para com isso, vamos dançar forró Vamos dançar forró até o dia clarear Dança coxa com coxa, com a minha coladinha Bota pra descer, safadinha Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Meter, meter o quê? Música do Cintura de Mola Vamos dançar forró até o dia clarear Dança coxa com coxa, com a minha coladinha Bota pra descer, safadinha Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Isso eu não vou dizer Ela gosta da sacanagem Música do Cintura de Mola Coisa boa Porrosão, 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 porrosão Coisa boa, vem Salve tudo, menino Mulher, tu quer o quê? Tu quer me doer Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Música do Cintura de Mola Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Bom, porrosão Salve é boa Chama, chama, chama Chama, chama É bom demais É bom demais Chama, bebê Bom, porrosão Olha o pisão, menino É no Mochotó Tá aí, curtiu? Vamos juntinho, meu amigo É isso aí, Ana Dizer a vocês que todos os domingos Nós temos aqui o programa Que é muito bom Programa clássico do rei Do Roberto Carlos Se você é um fã do Roberto Carlos E você quer curtir É um programa diferente Então é só você Entrar aqui no site da rádio Rádio Oneto Brasil Ponto com ponto BR Sete e trinta da manhã Clássico do rei Aqui pra você Todos os domingos, né? Vamos em frente Trazendo agora pra você Nenê Nenê vai cantar no programa Mas é o Nenê de Oliveira Cantando Lambada Nova Vamos lambatear agora Essa lambada é pra ficar Um beijo meu Balança sim Faz carimbó Merenga e Um beijo meu Balança sim Faz carimbó Merenga e Fica ratiola, amor Vamos fechechar Fucarão acesso Pronto passar Força molhado Sua já desceu A paquera é boa, mulher Vem dançar, mas eu Pararó, pararó 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 Vamos embora, vem, vem Essa lambada é boa Um beijo meu Balança sim Faz carimbó Merenga e Um beijo meu Balança sim Faz carimbó Merenga e Fica ratiola, amor Vamos fechechar Fucarão acesso Pronto passar Força molhado Sua já desceu A paquera é boa, mulher Vem dançar, mas eu Pararó, pararó Pararó, pararó Pararó, pararó Segurando a preguição Segurando o swing Todo mundo levantando essa mão Joga na ele Vai Pararó, pararó A sua noite mais gostosa Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar A sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca Fiar uma no céu E aí Chupa toda Toda Chupa toda Toda Chupa toda Toda Chupa toda Vai lá, vamos, bora É perente e gostosa Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar A sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca Eu vou enfiar uma no céu Cadê você? E aí Chupa toda Toda Chupa toda Toda Chupa toda Toda Segurando o swing Segurando o swing Todo mundo levantando essa mão Dançando no merengue Vamos embora sim Vamos lá, Juazeiro Muito bem Tá aí Dançou muito, né? Eu sei que dançou Como aqui a nossa amiga, né? Duva Nilda Góes Duva Nilda Góes Tá aí curtindo o nosso programa Dançando muito Dançando muito Porra, né? Muito bom Bom demais estar com vocês Amigos e amigas Vamos juntinho com o nosso programa É bom demais estar contigo Alô, Luiz Roberto Em Quintimbu Alô, Chagas Chagas Tenório Também em Quintimbu, né? Nosso amigo Luciano Da Santana Lá da Santana Muita gente boa, né? O nosso amigo É O Wander Amaral Curtindo aí o nosso programa Também É que beleza Vamos trazer aqui mais uma Mais uma Para você curtir Quem canta agora É os Os Manos Os Manos De Floriano Olha só Não vai confundir a letra Da música Menino Os Manos Do Forró Canta pra você agora No programa Show da noite Pegar o bichinho dela É um papagaio, né? Vamos lá, menino Forró Os Manos A Vivo Fone de Contato 9417 2471 O Big Chique Produções Eu nem quero sair com ela Eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero sair com ela Eu não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Eu vou pegar no bichinho dela Toda vez que eu passo lá Com o pire que tinha o palco Olha o fiel da pisadinha de meu Ela me chama de abulhoso Ela me diz que sou gostoso E toda vez que eu posso andar, o perigo é derrubado Olha esse erro da pisarinha de novo Ela me chama de orgulhoso, ela me diz que sou gostoso E eu assim, vai Eu não quero sair com ela, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero sair com ela, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero sair com ela, eu não quero sair com ela Eu vou sair com ela, eu vou pegar no bicho dela Vejo que eu passo lá, o perigo tio fala Olha oтр'll está prisa de alindu Ela me chama o egadoso, ela me diz que sou gostoso E eu assim, oh ai Puru torellas, desired que eu passo lá, o perigo tio fala Olha ogros está prisa de alindu Essa prisa de alindu, ela me chama o egadoso, ela me diz que sou gostoso E eu comendo bicho, eu não quero, não quero Sai com ela, se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho dela Não quero, não quero Saí com ela, se eu for sair com ela Eu vou comer um bicho dela, não quero, não quero Saí com ela, se eu for sair com ela Eu vou pegar um bicho dela, não quero, não quero Saí com ela, se eu for sair com ela Eu vou comer um bicho dela Muito bem, eita menino, que negócio sério, né? Vamos aí em frente com o nosso programa, é o programa Show da Noite, vamos trazer aqui para você agora a hora certa no nosso programa, vamos lá menino! 21 horas e 20 minutos. Passando aí 20 minutos das 9 da noite, 9 horas 20 minutos em custódia, você está ligado no programa Show da Noite, a hora certa, horário de Brasília, hein? Eita menino, fala aí Brasília, eu me lembrei aqui também sobre o nosso programa, a nossa programação, que agora você pode acompanhar a voz do Brasil aqui na Rádio Jornal do Brasil, é nada, né? Então, é logo após o Show da Tarde para você, né? Meu amigo, minha amiga, vamos continuando com o nosso programa, é bom demais estar contigo, quem vem cantar agora a última desse bloco, sabe quem canta? Wilson dos Teclados, beijinho na boca, música do Beto Barbosa, vamos lá menino! Beijinho na boca, música do Beto Barbosa, vamos lá menino! Ai, senhorita, deixa morrer, deixa morrer, deixa morrer, música do Beto Barbosa, Aí, senhorita, você vai gostar. Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem, fantasia na cabeça,irante do Beto Barbosa, vou mergulhar na mão, sentir o teu sabor, está picando, está gostoso e rancando, fenchando na boca, cú 접o de BandeCo add-se, rancando, fico. E eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Beijinho na boca, gostoso, doce, mel Meu amor, o que será? Garotinho do bumbum, arrebitado, vem E eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue A sua noite mais gostosa Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia na cabeça, merengue Vou mergulhar na mão, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e dançando Beijinho na boca, gostoso, doce, mel Meu amor, o que será? Garotinho do bumbum, arrebitado, vem E eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Muito bem, tá aí, curtindo É o show da noite É, o tempo passa, né E agora vamos trazer aqui É, o que é que vamos trazer aqui? A última? Não Vamos trazer os comerciais e depois A última parte do programa, né É, daqui a pouquinho a última parte Vamos aqui aos comerciais rapidinho Eu volto já já Sai daí não que eu volto já, hein Vamos lá, menino O sabor de tambaú todo mundo já conhece Estamos em todo lugar Quem o prova não esquece E se estamos na memória É porque temos uma história Igualzinha do seu lar Com alegria relembramos de onde vem a tradição E a gente faz questão de aqui poder contar De Pernambuco viemos E orgulho sempre teremos De aqui poder estar Mas não sei se você sabe O começo desse destino Veio de um sonho antigo Quem diria de um menino Que pirulito vendia E depois se tornaria De custódio um grande amigo Ter de sendo oferecia Qualidade e sabor Com talento Com talento jovem Gesso Almejava muito mais De pirulito veio De pirulito veio Mariola E viriam a partir de agora Doces de frutas Tropicais O sucesso foi tão grande Que a procura foi crescendo E Gesso logo foi tendo Que aumentar a produção O produto artesanal ganhou escala industrial Mas qualidade não perdeu não Mas uma força da natureza chegou sem dar muito aviso O manchete tirou tudo de Gesso Menos o sorriso Que acordou no outro dia E se recuperaria Com trabalho e cerveza O exemplo de seu Gesso A família inspirava Cada filho que crescia com ele Também trabalhava Herdando cada valor A família Tambaú De produtos aumentados Ketchup, goiabada, molhos E uma infinidade de produtos conquistavam De cidade em cidade As casas da região Coisa igual nunca se viu Qualidade de tradição Em 1962 começou toda essa história E agora ou depois Não tem ninguém que apague Estamos todos construindo E com vocês dividindo Cada passo dessa história Eita coxinha Eu tô numa broca tão grande Tô precisando de um advogado coxinha Quem é que você me indica? Ah doquinha Se preocupe não Que eu tenho um amigo Pense num advogado Esse eu conheço há muitos anos É uma capacidade É o doutor Jânio Queiroz Lembra dele não? Lembro sim Pois é O doutor Jânio Queiroz Não tem o que tesourar O homem sabe tudo Você pode jogar a constituição pra cima Código penal, código civil Na página que cair Ele entende tudo É ou não é doquinha? E assim coxinha Aliás, doutor Jânio Queiroz Não era pra ser mais nem advogado Era pra ser juiz Juiz não Ministro da Justiça Aliás, era pra estar na ONU Resolvendo problemas internacionais É ou não é doquinha? Abraço meu querido advogado Jânio Queiroz Um caminhão carregado de habeas corpus Você não tem o que tesourar É ou não é doquinha? E assim coxinha Atenção Passando pela BR-232 em custódia Visita o restaurante do Orlando O melhor da cidade Aqui a diferença está na qualidade das refeições Café da manhã Almoço e janta Comer de excelente qualidade Ótimo atendimento Ambiente agradável Aqui você se sente em casa Venha para o restaurante do Orlando Você vai gostar Avenida Gerson Gonçalves de Lima 885A BR-232 Custódia Pernambuco Delivery Contato 879-9801-8933 Meu amigo, meu amigo, minha amiga Tá precisando do melhor frango O melhor frango abatido O melhor frango abatido da cidade É da Marra-Risa Marra-Risa, a Vila Lá lá vocês também tem o Anacapogos Em outra também Linguista, Linguista Linguista de primeira qualidade Você encontra é da Marra-Risa Meu filho, vai lá para você Vem da Marra-Risa Aqui vem o melhor plano abatido da cidade Marpita, na Avenida João Veresco, Centro de Custódia Vem pra cá Bem amigos, estamos aqui de volta É o programa Show da Noite, o Show da Alegria Alô você, pessoal aí curtindo em todo lugar Maravilha, Kitimbu Londres, em Londres, na Inglaterra Tem gente curtindo o nosso programa também Alô você aí da Bolívia, lá em São Inácio São Matias, o pessoal está sempre ligado aí Através do Márcio Gleick, que está sempre por aí pela Bolívia Mas hoje ele está lá em Vazia Grande, curtindo o nosso programa Quem está curtindo também é o Marcos Cleito, lá em Santa Rita do Araguaia Alô Marcos Cleito, Savânio, lá em Brasília Nosso amigo Ismar da Maravilha, está aí ligadinho Um abração pra você, professor Ismar, gente de primeira qualidade Vamos trazer aqui pra você, meu amigo, pra você, minha amiga Quem vai cantar agora, olha a música que vem aí, né? Muita gente gosta de curtir, né? Olha, tem muita gente que pensa que essa música é nova Mas não é nova, hein? Essa música aí, ela vem fazer sucesso agora Há pouco, né? Na internet O pessoal está gravando muito E quem vai cantar pra vocês agora Ela aqui é o Santino Braz cantando O Menino de Vó Vai Deixar Vovó Será que deixa? Vamos lá O Menino de Vó Vai Deixar Vovó Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô, só nasceu desmantelado Novo fim de semana, tava um bebê jogando Vovó tipo é o bubo com a farra do netinho Fica na calçada, só cantando assim Menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Ô José, você vai deixar sua vovô? De jeito nenhum, meu avô Santinho Na casa de vovô, só nasceu desmantelado Chega fim de semana, vai beber dobrado Vovô se preocupa com a farra do netinho Fica na calçada, só cantando assim Menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Se eu deixo nada, tu é doido Em nome de Elva, produção Pois é, o menino de vó não deixou vovó Alô, meu amigo Severino Gó Está aí, carcimbo limpa Curtindo o nosso programa também Legal, bom demais estar contigo Meu amigo, minha amiga Alô, você, está curtindo? Vamos juntinho? Quem vem agora para cantar no programa Show da noite Simplesmente ele Simplesmente Arimateia Bebê, cair, levantar Feito muito sucesso Bebê Cair E levantar Arrra dela e vai Boa Arrra da outra Vamos embora Vamos embora Prumbá Bebê, cair, levantar Vamos embora Prumbá Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar A sua noite mais gostosa Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Cabra safado, cara zoeira Só gosta mesmo, mas de mulher trinteira Quando é direita, cabra não quer Chega travado e até friveu com a mulher Eu já tentei lutar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já tentei lutar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos! Vamos embora! Brumbar Beber Cair Levantar Vamos embora! Brumbar Beber Cair Levantar Beber Levantar Beber Cair Levantar Beber Traz 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 mais um aí Só mais um Eu já tentei lutar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Mas se você, mas se você quiser, mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora Vamos embora! Vamos embora! Bumbar 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 Cair Levantar Beber Cair Levantar Cair 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 Tô Pessoal do Ramos Lá em Ouricuri Curtindo aí o nosso programa Bom demais estar com você Alô Aparecida Moraes Lá no ICÓ Aparecida e Graziella Moraes Lá no ICÓ No Ceará Pessoal curtindo muito aí Na Paraíba também Muita gente boa Sempre curtindo Cícero do Coco Lá em Nova Olinda Eita menino! Eu peço a vocês aí E compartilhe com seus amigos aí de sua cidade Vamos juntinho O próximo programa show da noite é Sexta-feira Nas segundas, nas quartas e na sexta Bem amigos Vamos aqui trazer aqui mais uma A penúltima da noite É o Arribaçaia cantando em Londres Olha só o menino Vamos lá Arribaçaia Canta pra galera Quem não conhece menina chique chique Botou uma budinha para a vida melhorar Bento caroço, filho, diz a cagamela Passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela Ele tá de olho na boutique dela 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 Antigamente esse menino Coitadinha era muito Pobrezinha, ninguém queria namorar Mas hoje em dia é só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique Pedro quer e paquerá Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na ribaçaia dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela A Sibirina não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro caroça insistente não desiste Na vontade ele persiste Finge que se apaixonou Ele tá de olho na boutique dela Quem não conhece menina chique, chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Pelo garoço filho diz a cagamela Passa o dia na esquina fazendo cena pra ela Ele tá de olho na boutique dela Antigamente de Severina, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis me namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trombico, Pedro quer Pelo tá de olho na boutique dela A Severina não dá confiança ao Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro garoço é insistente, não desiste Na vontade ele persiste, finge que se afastou Pesta de olho na boutique dela Pesta de olho na boutique dela Pesta de olho na boutique dela Menino, o cara tava de olho aí Será que é de olho? Arribaçada que diz, né Vamos lá, será que é na boutique? O que é, né Menino, é demais, né Vamos juntinho É o programa chão da noite Mandar um alô, um abraço Nosso amigo Nailson Dormício Nailson Dormício Amigo das antigas aí em São Paulo Tá aí curtindo o nosso programa também Grande, grande Nailson Isso aí, né Nosso amigo, nosso amigo Elismar Elismar Gonçalves Vereador lá de Petrolina Um grande abraço pra você Elismar Vai lá em Elismar Gonçalves De Petrolina, né Um abração também O nosso amigo Nenê de Valdemar Em Petrolina O Valdemar, Rita A todos vocês aí do quadro Em Petrolina Sempre curtindo as nossas programações Lembrando mais uma vez Que o nosso programa show da noite É nas segundas Quartas e sexta-feira Todos, são três dias Todos esses dias aí O programa é às oito horas da noite Fala em hora Vamos aqui a hora certa Na cidade de custódia A hora certa Tem o apoio das Goiabadas Tambaú A melhor Goiabada do Brasil Vinte e uma horas E quarenta e três minutos Passando aí quarenta e três minutos Das nove da noite Nove horas Quarenta e três minutos Na cidade De custódia Mais uma vez Um abração Nosso amigo Ismada Maravilha Sempre ligadaço Na nossa programação Antônio Jerônimo Heleninha Lá em Patos Na Paraíba Tá gostando Vamos aí Vamos Compartilha aí com seus amigos Minhas amigas Meus amigos Bom Vamos trazer a última da noite Daqui a pouquinho Volto pra despedida A última da noite Quem canta É Tezinho dos Teclados Tezinho vai cantar É Balança Morena Balança Loirinha Vamos lá menino Segura Gabi A última da noite A última da noite A última da noite A primeira da noite Eu vou até o sorraia O chupola e o safoneiro Eu não quero parar E a galera balançando Hoje o bicho vai pegar Bicho vai quebrar Bicho vai ver lascar Eu pego uma morena Eu vou até o sorraia O chupola e o safoneiro Eu não quero parar E a galera balançando Hoje o bicho vai pegar A lança da morena A lança da lourinha A lança da lourinha A lança da morena A lança da lourinha O chupola e o tricodista Até amanhã ser o dia A lança da morena A lança da lourinha A lança da morena A lança da lourinha, a lança da morena, a lança da lourinha Põe o fone, o teclado, estou com a minha mãe, pera-lhe-olha O que você quer dar um vídeo, pô? 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 Deixa eu pôr quebrar, deixa eu pôr me lascar Eu pego o amoreno, vou até eu só raiar Deixa eu pôr o foneiro, que eu não quero parar E a galera balançando hoje, o bicho vai pegar Deixa eu pôr quebrar, deixa eu pôr me lascar Eu pego o amoreno, vou até eu só raiar Deixa eu pôr o foneiro, que eu não quero parar E a galera balançando hoje, o bicho vai pegar A lança da morena, a lança da lourinha A lança da morena, a lança da lourinha A lança da lourinha, a lança da lourinha Põe o fone, o teclado, estou com a minha mãe, pera-lhe-olha A lança da morena, a lança da lourinha A sua noite mais gostosa Muito bem amigos, ficamos por aqui É o programa Show da Noite E olha só, nós estamos aqui trabalhando com esse programa Gastamos muito aqui Se você puder ajudar a colaborar Mandando aí o seu pix Manda aí um pix de qualquer valor Toda ajuda é bem-vinda Então você pode mandar o seu pix A chave 879-9926-9578 879-9926-9578 Tá certo? Vamos aí juntinho meu amigo E se você quiser aqui também Patrocinar o programa, ser um patrocinador Anunciar a sua empresa, o seu comércio Entre em contato 879-9603-2783 Valeu amigos Tudo de bom para vocês Que Deus abençoe a vocês E a família de você Próximo compromisso É sexta-feira A partir das 20 horas Aguardo você Valeu Um grande abraço a todos